O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Vamos juntar as nossas forças e celebrar a sua vitória sobre a morte e o inferno. Jesus Cristo já ressuscitou. Ele é um Deus. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou. Cristo vive e é Senhor. A morte se já errou e todos possam ser verdade. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus é o Redentor. 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 Trouxe-nos a salvação. A cura está em Suas mãos. Trouxe-nos a salvação. Nosso Deus já ressuscitou. Deus é o Redentor. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus sempre reinará Nosso Deus sempre reinará O poder em Suas mãos Destrói o mal e o peiná Desceu aqui pra nos salvar Nosso Deus sempre reinará Nosso Deus sempre reinará Aleluia 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 Pra sempre é Senhor Aleluia Aleluia Jesus Cristo o mal derrotou Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Cristo vive e é Senhor A morte se já derrotou Que todos possam celebrar Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus é o reventou Nosso Deus sempre reinará Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Jesus justPor Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus. 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 Jesus, Jesus. O que lhe tocou? Eu fui até ele Este homem chamado Jesus Como a minha última esperança Naquele lugar havia uma multidão E eu era só mais um rosto No meio daquelas pessoas Eu apenas Toquei na sua roupa Mas naquele momento Eu senti algo acontecer E ele também sentiu Ele parou tudo E eu sabia Que naquele lugar Os meus problemas foram resolvidos Por seu amor Por seu poder Tanto procurei Sem encontrar Tudo que tentei E fracassar Sem motivo Eu deixava Eu prossegui Vivendo Sem ter esperança Pra lutar Circunstâncias Vem 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 a ver Mas quando conheci Eu tudo mudou Pois a honra Pois a honra Minha alma Me libertou Do meu Não tenho Não tenho Suas mãos Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Minha alma Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh 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 Seu nascimento uma estrela guiou Mas humilde nasceu em Belém As mãos que foram de um bebê Varia um dia o servo enxergar Cresceu como uma criança qualquer Mas os doze já se fez notar E mesmo ele sendo tão especial Nos olhava com amor Só Jesus Cristo Faz tudo um bom extrair Só Jesus Cristo Ao nosso lado extrair Não se importou Esse é o mundo de nós É Jesus Cristo Jesus Cristo É Cristo É Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo É Cristo É Deus Cristo Jesus Cristo Amigo Seis Jesus Amigo 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 Não! Não! Hoje sou amigo de Jesus, mas quando eu conheci, eu não tinha medo. Na verdade, eu era possuído por demônios. As mães avisavam as crianças para passar bem longe de mim, pois, vivendo os túmulos e os tormentos, me cortavam com as pernas. Eu estava preso aos pecados e isso que atreva a fazer comigo. Mas ele não olhou para a minha aparência. Ele não teve nojo de mim. Ao invés disso, ele veio em minha direção e ordenou os demônios que saíssem. E sabe o que aconteceu? Eles saíram! E hoje eu sei uma coisa que nunca vou esquecer. Foi a primeira vez que eu senti o Senhor e a Sua Graça. Eu vivi a lutar, quantas guerras perdi, conseguia a mim mesmo ferir. Quantas vezes chorei pela dor que causei. Ao tentar a mim mesmo vencei. Tudo era sofrer. Não te encher, não te encher, eu não me encher. Não te encher, não te encher, não te encher. Não vi a minha parte, mas eu fiz tudo. Toda paz entrei, eu conheci. Sua graça Tudo já se passou E o novo se fez É o ódio, sol livre E tanto o seu amor O meu viver era em velas Quando sua dor me encontrou Eu conheci sua graça Eu lhe pergunto Hoje eu posso dizer Eu sei o que é viver Desde que sua graça Tudo eu encontrei Eu deixei lá pra trás Todo o meu pecado Tenho nova canção pra cantar É o inútil pra mim Você vê que o rei Nosso corpo, corpo, corpo Pra levar seu pecado Teu filho e teu jovem Então assim eu tô Eu tô nesse Tudo já se passou E o novo se fez Eu rodo o sol livre E canto O seu amor O meu viver era em velas Quando sua luz me encontrou Eu conheci sua graça Eu lhe pergunto Eu conheci sua graça Eu lhe pergunto Sua graça é Sua graça é Preciosa Pois Salvou alguém como eu Perdi o orgulho Mas me encontrou E o rei que veio por nós Tudo já se passou e vamos viver Eu hoje estou livre e canto o seu amor O meu viver era em trevas Quando sua luz me engordou Eu conheci sua graça Eu me demudou Eu conheci sua graça Eu me demudou Eu conheci sua graça Eu me demudou 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 E foi assim Vida após vida História após história E todos tocados pela compaixão De Jesus Cristo Mas havia aqueles que não acreditavam E entre eles Aqueles que conspiravam contra ele E quando se aproximava a hora em que Sofrevia sua morte Ele chamou seus discípulos para perto E disse Eu preciso partir Mas farei com vocês hoje Uma nova aliança Este bom que parto É o meu corpo E este vinho É o meu sangue O meu corpo foi partido Para sua cura E o meu sangue derramado Pelos seus pecados E quando celebrava a última ceia Foi realizado o primeiro ato De santa comunhão E a celebração de uma nova E eterna vida Em Cristo Jesus O pão pode ser O pão é meu corpo O meu corpo comei em memória de mim O vinho é meu sangue Beber em memória de mim Assim como o parto pão Me entregarei O vinho é meu sangue Derramado por nós E assim faremos Nova aliança Jamais vou deixar luz Sempre lembrai-te Assim como o parto pão Me entregarei O vinho é meu sangue Eu derramarei E nós assim faremos Uma terra é uma nova aliança Jamais vou deixar luz Sempre lembrai-te Da noite em que o Senhor Jesus te entregou para se oferecer a sua morte Ele partiu o pão Dando graça Deu a seus discípulos e disse Com todos vocês Façam isso Em memória de mim Então é meu corpo Então é meu corpo Vou em memória de mim Amém Depois segurou um cálice de vinho E dando graça Deu a seus discípulos dizendo Bebam todos vocês Este é o sangue da nova aliança Que eu derramei para o perdão dos seus pecados Quando comer e beber o pão e o vinho Vocês proclamarão A minha morte Até que eu volte novamente O vinho é meu sangue Eu sigo Bebam em memória De mim Assim Assim como o pão Assim como o pão Eu sigo E eu sigo O vinho Eu sigo O vinho O vinho é meu sangue É meu sangue Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Então é que me sigo Eu sigo O mar é uma nova aliança Jamais não deixa luz Sempre lembrai-te Sempre lembrai-te 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 Levando consigo Pedro, Tiago e João Daquele momento Jesus estava sofrendo Uma aflição tão grande Capaz até mesmo de matá-lo Por isso ele disse A seus discípulos Fique aqui vigiando enquanto eu vou ali Jesus então foi um pouco mais adiante Ajoelhou-se Encostou o rosto no chão Reorou Meu Pai, se for possível Afaste-se de mim esse cálice Porém que não seja feito o que eu quero Mas o que tu queres E retornamos aos discípulos Os encontrou dormindo Por três vezes Jesus fez a sua oração E por três vezes encontrou os discípulos dormindo Até que Jesus disse Levantem-se E vamos embora Vejam Chegou a hora O meu traidor está vindo Jesus ainda estava falando Quando Judas, o traidor Chegou com os soldados Para prender Jesus Depois de ver Judas Complementado Com um beijo no rosto Os soldados amarraram Jesus E o prenderam Como se ele fosse um criminoso Então Todos os discípulos Abandonaram Jesus E fugiram Jesus estava passando Por aquele momento Tão difícil Enquanto acusavam Pedro Você andava com Jesus Mas ele negou dizendo Eu não sei o que você está falando Outros diziam Aquele homem estava apontado Jesus de Nazaré E Pedro negava Juro que não conheço esse homem Pela terceira vez o apontaram Você não se andava com Jesus E mais uma vez Pedro afirmou Não conhecer Jesus Foi então que o galo cantou E Pedro se lembrou Do que Jesus havia dito Antes que o galo cante Você irá me negar três vezes Então Pedro saiu dali E chorou amargamente Jesus O rei dos reis Foi amarrado E levado a Pilatos Para que fosse condenado a morte Porém Em toda a festa da Páscoa Pilatos costumava Soltar ao prisioneiro Então ele perguntou A multidão Quem vocês querem que eu solte? Barrabás Ou Jesus que é chamado Messias? Solte Barrabás Crucifia Jesus Mas que crime esse homem cometeu? Crucifia Crucifia Então Pilatos disse Que não se responsabilizaria Pela morte de Jesus Mas a multidão respondeu Que a culpa por essa morte De cair sobre mim Sobre os dois filhos Mas que esse homem seja morto Pilatos mandou Checotear Jesus E o entregou Para ser crucificado Ninguém consegue imaginar O que Jesus passou Os soldados tiraram sua roupa Exoparam dele Fizeram uma coroa de espinhos Puseram em sua cabeça E colocaram um bastão Em sua mão direita Começaram a se ajoelhar Diante dele E caçoar Dizendo Viva o rei dos judeus Cuspiram nele Batiam em sua cabeça Com o bastão E em seguida O crucificaram Como se não bastasse Toda dor e sofrimento O chefe dos sacerdotes Também caçoavam dele Gritando Ele salvou a outros Mas não pode se salvar Se você realmente O filho de Deus Desça da cruz Ao meio dia Começou a escurecer E às três horas Jesus gritou Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? E então Jesus morreu A cortina do tempo se rasgou em dois pedaços A terra tremeu e as rochas se abriram Todos ficaram espantados e com medo Pois reconheceram Que Jesus Era o filho de Deus E então José de Alimantéia Um amigo de Jesus Levou seu corpo para ser sepultado A cortina do tempo nesta A cortina do tempo A cortina do tempo Ar forgetlou-se E aí Os dois Amém. Por mim morreu na cruz, por meus pecados sim, crucificado foi. E através do céu sou demonstrado a nós. Eu vejo o amor de Deus por nós se consumar. Traz-me portadas e os espinhos que sentiu. Porque os ouvintes do céu passaram a nós. Que o homem ressuscitou o amor por todos nós. Que o homem se tornou na vida eterna. O Santo Deus por nós se entregou. Foi por amor o preço já pagou. Todo benar e toda maldição. Precioso Salvador morreu e foi por todos nós. Precioso Salvador morreu e foi por todos nós. Precioso Salvador morreu. Precioso Salvador morreu e foi por todos nós. 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 Aleluia ao rei Aleluia ao rei E reinará Vitorioso rei O Santo Deus Deus o seu viver Por todos nós O Santo Deus Deus o seu viver Por todos nós O Santo Deus Condeiro é O Santo Deus 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 Se o Bíblio é Senhor, a morte se já derrotou Que todos possam celebrar Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Aleluia Sobre a morte que triunfou Aleluia 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 Pra sempre é Senhor Aleluia Aleluia Jesus Cristo o mal derrotou Jesus Cristo o mal derrotou Nosso Deus é o redor Nosso Deus sempre reinará Nosso Deus já ressuscitou Nosso Deus já ressuscitou Jesus Cristo o mal derrotou Jesus Cristo o mal derrotou Jesus Cristo o mal derrotou Aplausos 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 Que boa notícia Que boa notícia Aplausos Aleluia Aplausos 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 Que boa notícia, gente Final de semana de bênção Aleluia Qual é a palavra de agora, gente? A palavra de agora é que Cristo, Cristo ressuscitou E porque Ele ressuscitou, mudou tudo em nossa vida A nossa esperança foi renovada O sonho que tinha terminado O projeto que tinha se acabado na sexta-feira No domingo, Ele voltou e voltou com tudo A esperança está renovada Na sexta-feira, o diabo, o diabo cantou a vitória Na sexta foi assim, as luzes se apagaram O sol sumiu, tudo foi embora Todo mundo chorou Jerusalém ficou em trevas O inferno infesta E a nossa esperança tinha se acabado Tem um trecho que eu quero deixar daqui O óculos, lindo demais Cadê Lana? Está por aí? Cadê Lana? Oi, meu amor Vamos dar um aplauso para a maestrina também Melhor, gente Boa palavra Segura aí, olha só o texto De Marcos 16 Ô gente, tá cheio de Deus nesse lugar Quem sente isso aí? Passando o sábado Maria Madalena Maria Mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para a ilha e balsamaba É muito cedo No primeiro dia da semana Qual é o primeiro dia da semana, gente? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo Foi no primeiro dia da semana Muito cedo Ao despertar no sol Foram ao túmulo E diziam umas às outras Quem nos removerá a pedra Da entrada do túmulo E olhando Viram que a pedra Já estava Revolvida Vou repetir E olhando Viram Que a pedra Já estava Revolvida Pois era muito grande Diga comigo Muito grande Diga-se Muito grande De novo Diga de novo Muito grande Entretanto Entrando no túmulo Viram Um jovem Assentado Ao lado direito Glória a Deus E ele estava vestido de branco E ficaram Surpreendidos E atemorizados O jovem vestido de branco Disse para elas Não vos atemorizeis Buscais a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Mas ele Ressuscitou E não está Mais aqui Glorificado Seja o nome De Jesus Eu não sei você Mas eu quero aplaudir a ele Porque ele vive Porque o túmulo Não pode segurar Meu Salvador O túmulo Não pode Ter o Filho de Deus O túmulo Não pode Paralizar A promessa O túmulo Não pode Arrasar Eu mesmo Você não pode Você não pode Ter a destatitude Você não pode Andar mais igual Você não pode Falar mais igual Ninguém aqui Pode cantar mais igual Porque Jesus Ele fez aquilo Que o homem Não podia fazer Ele fez aquilo Que Deus Nenhum Não podia fazer Ah Essa semana Eu ouvi alguém Falar na televisão Para muita gente Para o Brasil inteiro Desejar uma boa Páscoa Ah Estava indo bem Mas na hora de terminar Ele pisou na bola Ele disse assim Uma boa Páscoa E que a divindade De cada um Seja com cada um Eu disse Não Meu Jesus Ele não é a divindade O meu Jesus Não é um Deus Com D maiúsculo O meu Jesus Não pôs em comparado Aqueles que morreram E não ficaram Só Jesus Cristo Morreu na sexta-feira Mas no domingo Ele ressuscitou E isso faz dele Extraordinário Melhor Isso faz dele Ser único O Deus Com D maiúsculo Que rompeu a morte Rompeu as trevas Ah E ele então Resurgiu no domingo Dizendo Eu estou aqui Para te dar Uma nova chance Uma nova esperança Um novo amanhecer Uma nova vida Meu filho Minha filha Você que está aqui Comece a sorrir Comece a dar uma cargalhada Porque o diabo Foi vencido E o céu está em festa Quem pode E você que chega Que soa que攝 Eu não me fico Eu não me fico Eu não me fico O que você está aqui? Eu me sigo! Eu me sigo aqui, meu amigo! Eu me sigo aqui, meu amigo! Eu me sigo aqui hoje, meu amigo! Amém! 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 Jesus 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 Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Deus Jesus Ao nome de Jesus Se cobra com o joelho Nem demônios Nem potestades Se comparam Ao Senhor Jesus Nada desta vida Você que adora Ele Você que é discípulo de Jesus Você querido Presta atenção Quando você abrir a sua boca Louva com vontade Quando você queira usar as suas mãos Não aplaudir Aplauda com vontade Quando você usar seus pés Para adorar Faça isso com vontade Porque quando Jesus morreu Quando Ele ressuscitou Quando Ele removeu a pedra Ele fez isso com vontade E a vontade foi ver você sorrir A vontade foi ver você correr A vontade dEle foi ver você glorificar Chega em casa hoje Falar a minha família de Jesus A vontade dEle foi fazer a igreja ser gloriosa Triunfante A vontade dEle foi que você seja Mais do que vencedor Coloque o diabo de nós Nos seus pés Porque você não é crente Que adora qualquer um Você adora Ele Que venceram a morte Aleluia 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 Não tem demônio Que se compare a ele Nem o Deus Nasceu igual a ele Ele somente nasceu de uma virgem E viveu Conosco Nem o Deus viveu igual a Jesus Ele comeu poeira Sentiu sede Sentiu fome Nem o Deus fez isso Nem o Deus Morreu igual a ele Cravado numa cruz Se fazendo maldição Por aqueles que eram malditos Nem o Deus Ressuscitou igual a ele Removeu a morte Para as vós trevas Nem o Deus E nem o Deus Também Voltará igual a ele Porque só ele Só ele Voltará entre as nuvens Para buscar A sua igreja Santa E da vida Morificado Seja o nome do Senhor Jesus Só ele Quando não for Seja dado pra ele O Deus E nem o Deus E nem o Deus Nem o Deus E nem o Deus E nem o Deus Salva por ele O amor chave de ouro, não. É chave eterna. Nós fomos resgatados, não por um tempinho. Fomos resgatados para a eternidade. Para toda a eternidade. Saímos daqui com uma igreja jubilosa do Senhor. Uma igreja que vibra. Porque temos um Deus, mas o se colou. Não um Deus minúsculo que morreu e virou pó. Todos eles morreram e viraram pó. São pó. Mas só Jesus ressuscitou e reina a paz. Só Ele está vivo e podemos então glorificar. Eu quero convidar a minha igreja para tentarmos um último cântico com muita alegria. Bailando na presença de Deus e depois a gente canta o amém mais lindo. Vamos lá. Achei. Quem está feliz em jamais? Cristo Jesus ressuscitou Cristo Jesus ressuscitou Aleluia Sobre a morte triunfou Aleluia 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 É o mesmo julgado do Senhor É o mesmo julgado do Senhor Você é mesmo ressuscitado Cristo Cristo já ressuscitou A terra nuca Sobre a morte que o amor Mário Senhor Tudo vamos para Deus dar Aleluia Salvação de graça Aleluia Uma vez Jesus recebeu Aleluia Uma vez nós recebeu Aleluia Mais, mais Mais, mais A divestitar Aleluia 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 Amém. Amém.